Bom dia galera do canal PJD, tudo bem com vocês meus amados, meus queridos? Estou trazendo aqui para vocês um mega super ultra clássico dos arcades Esse maravilhoso jogo de fase aqui de porradaria, de porrada, muita bala É o Justiceiro, quem é jogador de arcade, de fliperama, conhece esse jogo aí Esse famoso jogo do nosso amigo Justiceiro que teve sua família infelizmente assassinada pelos bandidos E ele vai à procura de justiça a qualquer preço, então ele não livra a cara de bandido não Ele quer vingança, então é um jogo muito bom, um jogo de fase aí Para quem não conhece, é um jogo ótimo, excelente Então, o canal PJD está trazendo aqui um aperitivo aí para a gente relembrar esse jogo top, beleza? Tá um jogo muito bom galera, indico a vocês aí que tem emulador, certo? Isso aí é o rei do crime aí Não está fim de onda, mano, o cara está fim de conversando o que quer Bala nesses malfeitores Sem dúvida, um excelente jogo aí para quem curte a arcade aventura, tá? Muito bom gente Então, se vocês relembram aqui no canal PJD um pouco desses jogos Dessa nostalgia aí, viu? Se você não for inscrito no canal, se inscreva Tá bom? Deixa aquele like E... Até a próxima galera!